Meu amigo, não para de compartilhar vídeo comigo, é toda hora, todo dia. Dá processo? Olha, dá sim. Inclusive, tem uma lei nova agora que determina os horários que seu amigo pode compartilhar vídeo com você, tá? De dias de semana, de segunda a sexta-feira, ele só pode mandar um vídeo em horário comercial, tá? Após o horário comercial, ele pode mandar até três vídeos até às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, ele pode mandar até dois vídeos da 1 hora da tarde às 21 horas, tá? Caso seu amigo queira ultrapassar esse limite imposto por lei, ele deverá pedir autorização expressa por você via WhatsApp, tá? E mais, caso seu amigo não tenha autorização e venha descumprir esse determinado aí em lei, tá? Ele deverá pagar pra você um churras bico molhado.